Senhor Jesus, eu entro na sua presença agora, pois eu venho iniciar mais um vídeo para o meu canal. Eu peço ao Senhor que venha abençoar cada um, a família de todos que estão me assistindo, desde o mais novo até o mais de idade. Em nome de Jesus, amém. E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sejam todos bem! Pessoal, para vocês que são novos, muito prazer, eu sou o Brancômede, e eu trago todos os dias um vídeo aqui nesse canal. Eu trago de game, sempre trouxe sobre esse método de crescer no Instagram, e hoje, novamente, estou eu aqui trazendo para vocês mais um vídeo, mais um método, ensinando, ajudando vocês a crescer bastante no Instagram. Principalmente, é muito bom para quem tem loja, loja virtual, quem trabalha como médico, tipo, sabe, da cidade, para você que joga futebol, joga algum game, e quer ver o seu perfil mais engajado, com mais pessoas, mais visível, sabe? Porque, querendo ou não, hoje em dia a internet é número, gente. Se você vê um cabeleireiro que tem dois seguidores e um cabeleireiro que tem 20 mil, mesmo você, se você não conhece o de dois, o seguidor, se ele corta bem, não sei o quê, você vai falar assim, poxa, esse aqui tem mais seguidor, talvez ele tenha mais cliente, ou seja, talvez ele corte melhor. Hoje, querendo ou não, a internet é assim. Então, quero te convidar a se inscrever no canal, ajuda a nós a bater a meta de 50 mil inscritos, que eu vou fazer algo bem legal, menos rapar a cabeça ou pintar o cabelo. Mas eu vou fazer uma trollagem, alguma coisa legal. Quiser parceria comigo, meu e-mail está aí na descrição, é só entrar em contato comigo, tem mais alguma coisa para falar. Ativa o sininho da campanha para você receber notificação dos próximos vídeos, e estoura o likezão aí, e assista até o final para você aprender, beleza? Lembrando que tem o vídeo anterior também, e vai ter mais outros dois vídeos desse mesmo método. Tamo junto? Ah, deixa nos comentários aqui o seu Instagram, que eu vou escolher mais três pessoas para eu estar sorteando com alguns seguidores, beleza? Vou escolher assim, vou pesquisar, vou falar assim, ah, esse aqui é gente boa. Esse aqui, deixou um comentário legal. Ah, esse daqui, ele tem pouco seguidor, vou ajudar ele, beleza? Tamo junto, para o vídeo não ficar muito grande, fui! Fala, galerinha! Fala, galerinha, já cumprimentei vocês, deixa eu arrumar aqui o tripé, acabei de entrar na tela do meu celular, vocês estão vendo aí. E hoje eu vou mandar os seguidores na minha conta, é, caricaturas, eu fazia caricaturas, galera, aqui, ó, tem algumas aqui que eu fiz, tô com 4.030 seguidores lá, beleza? Branco.caricaturas, é esse mesmo. Último seguidor, foi há um dia, não, foi há um dia nada, isso aqui é a galera que eu sigo, posto foto, o último seguidor faz meses, nunca mais usei. E hoje o método é agitei.com, beleza? Galerinha, mesmo esquema do vídeo passado, para que só se colocasse o negócio, criar sua conta, suporte, eles respondem, beleza? Mas eu já tenho conta. Vou tirar a tela aqui, só para você não ver minha senha e meu e-mail, porque eu já tenho uma conta aqui, que eu já usei bastante, e pretendo continuar usando também. ó, tô entrando aí na minha conta agora. Calma aí. Nessa daqui não. Ih, galera, vou ter que criar uma nova conta, beleza? Vou criar aqui com vocês, aqui, ó, nome, Luiz, Carlos, Luiz, Carlos, e-mail, é, o e-mail, eu vou, o e-mail e o WhatsApp, eu vou tirar aqui para vocês não verem, beleza? Já volto com vocês. Prontinho, galera, acabei de entrar aqui com vocês aqui, acabei de criar uma conta nova aqui, a outra, acho que eu tinha, acho que era 2, 3, é bem pouco, então de boa, beleza? Aqui, 0, 0, nova conta, novo e-mail, beleza? Aqui lá, acho que eu perdi a senha, não lembro, e aí, pô, o vídeo não fica muito grande, tal, 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 eu não vou ficar tentando descobrir, depois eu vejo, beleza? Vou aqui nos três pontinhos, adicionar saldo, ok? Vou colocar aqui emzão, igual o vídeo passado, beleza, galera? Vai aparecer um QR Code aqui, tirei a tela aqui, vou copiar, vou lá e efetuar o pagamento, e já volto com vocês, para nós dar continuidade no vídeo, ok? Já volto, galera. Gente, acabei de efetuar o pagamento aqui, beleza? Já caiu na conta, coisa muito rápida, igual no vídeo passado, esse aqui tem vários métodos, seguidores brasileiros, seguidores mundiais, curtida, visualização, tem outras redes sociais também, beleza? Mas eu vou vir aqui, eu quero, seguidores brasileiros, tem o modo promoção, beleza, gente? Promoção é top também, mas eu quero o brasileiro. Olha lá, os seguidores, hoje eu vou pegar de ótima qualidade, ok? Aqui, eu vou ter que colocar, ou meu Instagram, vou ter que, essa aqui não, vou lá no meu Instagram, vem aqui, compartilhar perfil, copiar link, copiei, 4.030, né? Vem aqui, colo, agora a quantidade aqui, tem 15 reais lá, vamos pôr 400, 368, não, vou pôr ótima qualidade não, vou pôr só boa qualidade, vai, vai dar mais seguidor, olha lá, 450, 455, fazer pedido, beleza? Olha, o saldo vai cair lá, de 15 foi para 3 centavos apenas, beleza? Galerinha, lembrando, não chega na hora, às vezes demora 5, 10 minutos para começar a chegar, depois de mais ou menos 1 hora, 40 minutos, dependendo da hora que você pedir, chega mais rápido, beleza? Recomendo vocês pedirem entre mais ou menos 6 horas, 7 horas da noite, que aí, a galera que estuda, a galera que trabalha, já está em casa usando, beleza? Olha, provavelmente não chegou nem, chegou um já. Olha lá, Andressa BR, beleza? 10 segundos, ela já começou a me seguir, fazia tempo que ninguém me seguia. Galerinha, vou esperar passar 2 minutinhos aqui, e já volto com vocês, beleza? Vamos ver se vai chegar mais 1, mais 2, mais 3, mas lembrando que, pode passar 10 horas, mas vai chegar todos, ou às vezes, chega até um pouquinho mais, beleza? Sempre assim, esse método é top. Já volto com vocês. Gente, voltei aqui com vocês, eu vi que chegou notificação, mas não foi muita, mas como eu disse, eu ainda tenho outras coisas para fazer hoje, correndo, então eu não posso ficar aqui esperando um mau tempão, beleza? Depois eu vou sair e tal, e eu vou ficar longe da câmera, como é que eu vou editar. Então eu resolvi entrar aqui para vocês, mas eu vou estralar o dedo, depois eu vou colocar no final do dia, quando for a noite, agora é 1h25 da tarde, quando for de noite, eu vou colocar a quantidade de seguidores que chegou no final, beleza? Ninguém mais seguiu? 3 pessoas, pode ver que é tudo brasileiro, Eneida, Malakias, Chandra, Frei e Andressa, beleza? De 431, 433. Agora eu vou estralar o dedo, e você vai ver, quando eu for editar esse vídeo, quando eu for editar foto, você vai ver a quantidade de seguidores que chegou no final, 1, 2, 3 e... Olha o tanto de seguidor gente, tá vendo? E esse método funciona mesmo. Tamo junto pessoal, um beijo no seu coração, até o próximo vídeo, deixa o like e se inscreve, é nóis! E aí